Certas lições são muito importantes para transformar um menino emocionado em um homem cabeça ligeiro quando se trata de se envolver com garotas de internet. Vamos mentalizar o possível encontro dos infernos que podem acontecer na vida de um homem. Pois é, cara, esse encontro basicamente envolveu um miqués emocionado, uma menina espertalhona e 48 ostras que ela sozinha comeu. Eu podia fazer uma apresentação, cara, mas vamos só direto para o vídeo para vocês entenderem, cara. Leiam as legendas, tá? E já pratiquem esse inglês aí com calma, parceiros. Se atenta a esse detalhe que é muito importante. E eu falei, sim, conhece-me aqui. Eles têm os melhores ostras da cidade. Vocês pegaram já o contexto, né, cara? O miqués emocionado. Conheceu a mina através dos amigos, de repente amigos em comum, adicionou ali, de repente, no Instagram e mandou mensagem lá. Mensagem, mensagem e a mina, mano, só no flake, só, sabe, só deixando o maluco de canto. Um belo dia, o menino emocionado chama ela para sair e ela aceita. O que poderia dar de bom nesse encontro? É óbvio que ela estava querendo, irmão, um patrocinador para o lanchinho dela. Ainda colocou aqui, ó, 15 dólares a dúzia. Cada pratinho com uma dúzia, né? Tá. Tacando pimenta, acho que é pimenta. Limão. Olha esse barulho de sugão animal. Já foram dois pratos, parceiro. Que isso, já foram 24. Que isso, já estava passando por 36 já com esse prato aí. Nossa senhora. Mano, a pergunta fica aí, quem não estaria olhando para essa mulher, tá ligado? Com cara de espanto, parceiro. A mina já empilhou três pratos ali, irmão. E ela já, tipo assim, já está partindo, mano, atracando, tá ligado? Se atracando com o quarto prato, com mais uma dúzia. Detalhe, o mais importante disso tudo, o brother chamou a mina para sair para tomar um drink. É aquela coisa que eu sempre falo, parceiro. Você leva uma mina para um date para conversar, conversar. Tu pede ali um petisquinho, tá? Uma bebida. O maior que já foi, porra, vamos ali tomar só umas bebidinhas e tal. A mina já chegou, irmão. Caraca, assim, intimando o garçom para pegar logo uma dúzia de ostras e tal e blá blá blá. Que isso, mano? Eu falei, meu irmão, você me convidou, eu ia comer e eu estava vindo, mas eu não sei. Agora eu quero fazer tudo isso, mas eu fiz tudo isso. Isso foi tão bom, eu não esperava que eu fosse tão bom. Isso foi tão bom, eu só, eu tive que, isso foi tão bom. A mina deve ter pulado o café da manhã e algum lanchinho e já partiu logo para o date, mano. Sei lá, ali no início do almoço, já com a barriga roncando para meter o ostra para dentro. Eu estou falando, meu irmão, o que é o próximo? O que ninguém come? Mano, essa menina não está sozinha, não, parceiro. O que tem na barriga dessa mulher, mano, caraca, a mina já mandou 48 ostras para dentro. E ela vai e mete uma dessas, tipo assim, porra, e aí? Qual é o próximo que vem depois? Caraca, olha lá, mano, um prato de batata doce e bolinho de caranguejo. Caraca, maluco. Essas patatas, eles estavam tão bons. E o creme, meu Deus do céu. Tudo foi tão bom. 10, 10, baby. Por que o f*** esse b**** ass n**** say he going to the bathroom and never come back? Maluco zippou, passei, zippou, fez o exit. Deu, meteu o pé. O que? Eu estou falando, deixa o f***. Isso tem, tipo, 10, 20, 30 minutos, b****. Por que o f*** esse b**** é? Eu tive que acabar pegando a tada, b****. O b**** me deixou com o seu pequeno 1 f***ing drink. Yeah, b****. Eu estou tão feliz que o b**** me deu algum dinheiro, porque, o que? Isso foi louco para mim. E eu disse, b****, você está saindo do tap. Ele está falando, eu vou oferecer você um drink. O que o f*** você está falando? Vamos ler aqui, rapidinho, tá? Ela falou assim, porra, vazar assim da mesa é loucura. Aí ele foi e respondeu, eu ofereci te levar para tomar uns drinks, né? E você já chegou pedindo toda aquela comida. Aí ele, eu posso reembolsar o total das bebidas. Olha só, o maluco ainda chegou e meteu essa, parceiro, tá ligado? Ele não está oferecendo, tipo, só dar o valor que ela pagou da bebida dele, né? Ele ofereceu pagar todas, assim, reembolsar toda a conta da bebida dele e a dela. Que era basicamente o combinado do que deveria ser esse date. Ou seja, o maluco está sendo, mano, ainda o p*** de um cavalheiro, parceiro. A menina é tão dentro de si, é tão narcisista dentro da sua arrogância. De achar que é tão importante ao ponto de usar um cara para simplesmente matar o seu tédio. Um cara que ela já não queria sair do meu lugar. Que ela ainda não consegue perceber o quão absurdo é. Vou deixar o vídeo original, tá? Do TikTok, se vocês quiserem, de repente, irem lá e assistir, tá? Eu não vou ir no perfidão não, porque pra começar tá tudo em inglês mesmo, então esquece. Mas ninguém concorda com essa mina, velho. Ninguém concorda com essa mina, parceiro. É o que eu falo, mano. É o date dos quintos dos infernos. Caraca, mano. A mina chega... Não sei se vocês perceberam, tá? Ela, quando entrou no restaurante, ela já chegou filmando as costas do maluco. Aí já filmou sentando na mesa, o maluco puxando a sua cadeira. Depois ela filma os pratos chegando e comendo. O maluco, ela saca o telefone e liga o flash. Tipo, ela ligou o flash, parceiro, pra gravar no restaurante de dia, tá ligado? Porque isso mostra a necessidade da mina, sabe? De fazer conteúdo em cima de uma situação que era pra ser algo muito, muito simbólico, tá ligado? Um date, cara. É aquela coisa que eu falo, parceiro. Em partes, eu deixo a culpa na conta desse camarada, parceiro. Por quê? Porque é menino emocionado. Cara, se você tá dando ideia na mina no Instagram, Algumas coisas, elas precisam ser muito claras. Não é possível que isso seja o grego, tá ligado? Se você tá tentando investir numa mina nas redes sociais, Eu acho que não leva mais do que, mano, 15 minutos pra você identificar se essa mina tá responsiva pra você ou não. Se você adicionou no Instagram, puxou um oi com a mina, Se ela já deu um oi seco, você tentou puxar um papo ali, A mina não deu muito, sabe? Não deu muita ideia, deixou você comer aqui falando sozinho. Pra que você vai ficar enchendo um saco? A mina ainda deixou bem claro no começo. Esse mano veio me mandando mensagens há semanas e falando sozinho. Então, basicamente, o cara tava tentando insistir. Cara, eu lembro na época do meu primeiro relacionamento, Do meu primeiro não, do meu segundo relacionamento, Quando, às vezes, eu conversava com a minha ex-namorada, E ela me mostrava algumas conversas que ela simplesmente deixava o maluco no vácuo, né? Cara, era bagulho de semanas, semanas, semanas. E de tempos em tempos, o maluco voltava. Oi, 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 oi. Você vê aquela caralhada de oi, aquele monte de parágrafo. Poxa, por que não responde? Achei você linda, blá, blá, blá. Eu falo assim, caraca, às vezes o maluco acha que vai matar a cachorra grito, tá ligado? Que vai ganhando cansaço. E não é assim, cara. Quando você tá dando tanta ideia numa mina que ela claramente não te quer, Você está se fazendo de palhaço pra mim. Se fazendo de palhaço, a mina não te quer, cara. É claro que, assim, no mais tardar dessa discussão, A gente sabe que não é certo, não é legal, não é decente você se aproveitar dessa situação. É porque o que eu falo, mano? Tem muita mina que tá no Tinder, que tá, sabe, nesses apps de relacionamento, Que elas falam assim, ah, não, a gente não faz esse tipo de coisa. Cara, tem mina que só vai pro encontro com o maluco pra poder comer, parceiro. Ela olha assim no telefone, porra. Foto com carro, foto em viagem, foto em lugarzinho, porra, da hora. Gostei isso aqui. Tem cara de quem pode me bancar um bom date. Mas ela olha no maluco e fala assim, Eu não ficaria com esse cara de graça. Eu não ficaria com esse mal por ficar porque, sei lá, não achei que está à minha altura. Não está à altura de sua alteza. Mas eu posso colocar esse cara pra pagar um date pra mim. E ela já sai de casa sem qualquer expectativa de dar uns amassos com o maluco Ou de simplesmente engajar em qualquer coisa com esse cara. Mas ela vai pro date, ela deixa o maluco fazer todo aquele aparato, Todo aquele protocolo que um cara emocionado geralmente faz. Deixa eu pagar, deixa eu patrocinar isso aqui, a altura dessa mina. Que, cara, essa eu não vou perder, parceiro. Mas a mina não está afim do cara. E o maluco emocionado, babababa, banca tudo, mano, bebida, cara, porra. Date espetacular, comida de primeira qualidade. Aí a mina vai e mete uma, tipo assim, ah, não sei. Poxa, a gente está só se conhecendo. Vamos falando, vamos falando aí, meu querido. Vamos falando. A gente vai se falando aí, vamos vendo o que dá. Vamos vendo o que dá. Ah, maluco, porra, vamos vendo o que dá. Depois eu vou um bloco. Eu fui muito específico, mas eu juro pra vocês que isso não aconteceu comigo. Até porque, parceiro, tá maluco? Depois que eu terminei meu último relacionamento, Eu já caí nos conteúdos aqui, né, parceiro? Nos conteúdinhos masculinistas. Como eu já abri os olhos assim e tal. E depois eu já fui sair com o garoto pra primeira vez. Depois disso tudo, eu já estava vacinado. Então vacilem-se. Não caiam no golpe do contatinho gastronômico, pelo amor de Deus. Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem. Tudo dá uma santa paz. Já dizia um pouquinho. E o nosso eterno poeta, Vinicius Moraes. Abre o olho, porra.